Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Você vai ficar nessa tela de aceitar o X1 e vai entrar dentro do seu carro Vai ficar assim, nesta tela, correto? Entrou dentro do carro, quando você acelerar, você vai chegar nesta linha que agora você aceita o X1 E aí simplesmente vai bater na parede, vai mostrar que você aceitou o X1 Você aperta o triângulo para sair do carro e tecnicamente caiu um NPC meu ali, tá vendo ali? Um NPC paradão Feito isso, você vem aqui, pode sair já do X1 Chama a aba do celular aqui para você poder não entrar na garagem, certo? Tira o carro, sai do X1, certo? Só abandonar o X1 e consequentemente o seu carro estará totalmente indestrutível É isso mesmo, indestrutível galera Você pode meter bala, chumbo, granada, tiro, olha lá, como vocês estão vendo O carro ficou indestrutível na sessão aí A única coisa que te mata é se o cara mirar em você e acertar você pela janelinha aí Não tem como mesmo, ele vai acabar matando você aí Mas como vocês podem ver está eu, o Mercena, o Michael Kod e também o Dinata, certo galera? Então mano, está muito foda aqui os caras e nós vamos criar uma tag aí para vocês em breve aí Nós vamos nos juntar assim como tem outros grupos aí, certo? Nós vamos fazer um bonde aqui para a gente poder jogar e gravar junto aí, corridas Isso mesmo galera, vai haver aí um bonde muito pesadão aí, certo? Dos mano do Blade, então vai ser, se eu não me engano, o nome do bonde Eu não vou falar ainda, mas vai ser um bonde pesadão aí Só dos Glitchero Monstro aqui no bagulho Então, como vocês estão vendo aí, você pode mandar o que for Granada, não tem o que destrói esse carro, certo galera? Se você gostou, deixe seu like Se você gostou mais aí, não é favorito do vídeo, não é inscrito no canal Gostou do vídeo, simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais meus vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Não esquece de adicionar elas porque você não pode perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA, qual faz parte Queria pedir para vocês aí 500 likes nesse vídeo Vamos lá galera, vamos chegar a 500 likes É uma marca humilde aí que o Tudato está pedindo para vocês Então vamos lá, deixe seu like aí Como diz o Mercena, deixe seu like aí, Monstrão Para ajudar mais e mais gente, aí você pode fazer aí na sessão, certo? A única coisa boa é que os caras não vão ficar enchendo o seu saco Quando você estiver com o carro, ninguém vai conseguir destruir Faz o Glitch, vai para a sessão e fica aí tirando uma onda, certo? Então não é um Glitch de Godmode, com o qual você vai foder a vida dos outros A única coisa que vai acontecer aqui, você não vai ser lesado Quando simplesmente um cara quiser explodir seu carro Valeu galera, até o próximo vídeo, um forte abraço Beijo nessas suas bonas gostosas e gordas Continue com o restinho da gameplay E... fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri